Rolá a bola, vai subir! Vamos para o saque! Recepção, veio na mão, levantou, abriu, bola na entrada de rede, pega o primeiro ponto, é o primeiro ponto de bloqueio para o saque. Recepção, veio o passe, levanta no meio o bloqueio! Junto com a Tene, Alex Júnior na reportagem, foi para a bola, não passa! Você viu aí também, YouTube da N Esportes, dividida a bola no meio de rede, bate no bloqueio, constrói o ataque da de segunda, vem defesa da Sequeto, levanta, ataca na diagonal, não vira franjacinto, vem contra-ataque, deu defesa na diagonal mais uma vez. Vem o levantamento ali da Vivian, Vivian de novo na entrada, busca bastante a entrada de rede, cobertura! Tem ataque, que porrada no ataque, não dê defesa para a Toro! Bom, o sistema defensivo aí, duas equipes estudaram muito bem, por enquanto, dando certo. Passe na mão, bloqueio! Unilife e Maringá, 9x8, bloqueio, ponto para o Maringá! Um passo que deu uma quebradinha aí, né? Vai marcar a Mari Brambila lá na ponta e a Ariane aqui na entrada. Rapaz, esse saquezinho que tá caindo ali, pertinho da linha dos três. Cor, Paragonal e meio de quadro. Vem pro saque a Brambila, nossa porrada ali, Vivian! Vem o ataque de Blumenau, deu defesa, não volta essa! Aqui, enquadra, vem direto pro saque, torcida de Maringá, vai à loucura. Aí ela! Aí tenta a largadinha, vem cobertura, vai construir o ataque, levanta ali a Lê! Atamaki, né? Atamaki, né? Atamaki, né? Junto com Atamaki entrou a Diana Lopes, né? Uma argentina também na inversão. Então, vamos ver o que a japonesa aí vai fazer de diferente nesse momento em quadro. Olha o que fez de diferente aí, ó! Uma defesaça da Atamaki! Vem o Blumenau, é ponto! Vinga para o saque! 20 e 16, abrindo 4 de vantagem, deu confusão lá na recepção! Vai passar de graça, de toque! Atamaki, levanta! Ante, explora o bloqueio, deu defesa no fundo da quadra! De manchete mesmo, bloqueio! 23 e 18, veio o passe na mão, Atamaki abriu, boa! A bola na paralela, é ponto! Maringá agora com 6, 7 points, Alex Jr. Inversão desfeita agora no Maringá, Vivian e Sequeto voltam para a quadra. Uma inversão que deu muito certa para o time do Maringá, depois que Atamaki entrou, o time vigorou e conseguiu rodar as bolas, tarde de fechar o set. Você vê como a Júlia tem dificuldades ali, mas coloca na mão, vem, ataque, bola no fundo! Que defesa! Vai passar, divide a bola com o bloqueio, mãozinha firme ali da Sequeto, volta a bola para a Maringá! Acionou, Sequeto vira para a Unilife e Maringá, fechar o primeiro set! Na transmissão, no chat, eu, Segat, com a Tene, vamos para o segundo set! Comecinho para você, ataque, para! Para tudo! Achou aonde? Vai para o Saquimari! Ah, se veio, ataque, nossa! Uma verificada, tentar lembrar onde cada jogadora caiu, porque é perigoso, graças a Deus, ninguém se machucou nessa situação. Tenta cravar a bola, não vai voltar, essa não volta mais! A bola voltar para a sua quadra. Vem o Saquimari! Saquimari! Que bola no chão, Este! Toda a aposta do torcedor do Maringá vem dela para o Saquimari! Saquimari veio forte, não volta! Minha mãe do céu! Grande abraço ao mundo do vôlei! Está com a gente aqui, participando! Legal demais, bola no meio, bloqueio, funciona! Tem que atacar de novo, tem que construir o ataque, mais uma vez a bola na diagonal, sem defesa! O jogador vai à loucura, hein? Completamente! Vamos ver, vamos ver Blumenau aqui, para no bloqueio! O muro! É aquela história, né? Às vezes você vai e entra no seu quarto com a porta fechada, hein? Lá na equipe, beijo Aldo, saudades, obrigado sempre pelo carinho. E o Segat, prazerzaço, tá com a TN aqui, Aldo, o Alex Júnior. Bola passada de graça, podia ter levantado ali, Maringá vem para o ataque, deu defesa. Obertura ali da Ari, vem ataque, bola no chão, no meio da quadra não tinha ninguém, a Toro estava um pouquinho atrás, não deu defesa. Ouro, veio o passe, Tamaki, bloqueio, cai no fundo da quadra, impressionante! Blumenau quer empatar logo nesse sete. Ouro, vem levantamento, bota no bloqueio! Bloqueio! Que bloqueio fantástico, no melhor momento pra ter um bloqueio desse no jogo! A gente vê toda a movimentação da Mari, que seguir evoluindo na definição dos seus contra-ataques. Ela mesmo pro saque, teve que se agachar, recepção, mas veio boa, recepção, não consegue inverter a bola, Maringá tem contra-ataque agora, Blumenau. Mais uma vez, Mari Brambila no fundo do quadra, abre a bola, vem ataque! A bola não cai, ninguém quer deixar barato não no final do sete. Emoção pura, Toro passa, de graça, Blumenau constrói, ataque, levanta a Lê. Não consegue virar Natasha, mais uma vez, cobertura! Rale impressionante, Lê de segunda, bloqueio mais uma vez. Natasha, vem bola no chão! Que final de sete, espetacular, Tênis! No ginásio, Leandro Lacar, todo mundo no vôlei, todo mundo na Superliga, vem Blumenau, bola aberta, para no bloqueio! Fecha o sete no bloqueio, espetacular! No Instagram e a hashtag aí no YouTube, no, perdão, no Instagram. Comercinho do terceiro sete. Tem bola aberta aqui, ó, porrada, vem direta para fora, ponto para Blumenau, começa com a zero. Se acalmem. Andressa. Deu na mão da Mari Brambila, vem ataque de canhota. Deu defesa no fundo, e Manchete mesmo aciona aqui, toca no bloqueio, fica na quadra. Também a Mari tentando virar para Blumenau. Ataque, nossa! Nossa, nossa, que mão firme que ficou agora a mão da Natasha. O braço direito para a diagonal, lindo bloqueio do Blumenau. Toro, com uma mão só, levanta, bola cravada para baixo, toca no bloqueio, sobe e ponto para Maringá. Posicionado, né, posicionamento da câmera, mostrou que a bola estava boa e a Mari que forçou mesmo essa diagonal fechada. Nossa, que cravada! Que cravada para baixo, ponto para Blumenau. Gente, estamos juntos. Eu, Segat, Tene, toda a equipe. Quanto mais like o pessoal der aí no vídeo, mais o YouTube vai reconhecer para a defesa ali, a levantadora. Focou na fita, dificultou, pertinho da rede, conseguiu resolver a parada, mas passa a bola fraca, Maringá para a construção. Que defesa! Que defesa! Veio a bola no meio, ataque, impressionante! Queimada! Vem a Tamaka ali, ó. Vem o saque, dificultou. Ataque, bloqueio! Bloque! Literalmente um paredão, como a Marildo está cantando ali, mas a bola muito próxima à rede. A Mari foi. Ataque aí da equipe do Blumenau, vôlei, totalizando em quatro. Franja cinto. Devolveu. Bloqueio ali. A bola dividida na rede de cheque. Defesa não cai. Ivina de graça. Bola no fundo com a Carol. Vem Tamaki no meio! Estrutura e todos os nossos colegas. Você tem que dar aquele alu lá para o pessoal. Você que não conhece a gente aqui. Ih, rapaz! Espirrou o taco, hein! Saque veio. Teve que se posicionar de lado para fazer a manchete. Espirrou, não conseguiu. 21-17, Maringá cresce no final do sete. Somente num fundamento que o time tem que pontuar, né? Precisa desse ataque aí afiado para conseguir vencer, principalmente a parcial. Mais uma que não cai. É no fundo, o Lafranja cinto. Passa! Defesa! Blumenau revive ainda. Passa de graça, manchetada para o alto. Vem o passe. Tamaki no meio. Jussara! Não caiu mais uma vez. Levantou. Bola atrás. Largadinha! Mais uma vez. Vem para a bola. Não cai a Dayana. Vai na quadra. Trabalha a Dayana de manchete! Incrível! Defesa mais uma vez. Disputa no bloqueio! Andressa! Eu digo, então ela vai ter bastante consciência nesse fundamento. E teve. Levanta a Vivian. Oh, que largadinha. Pediu que a bola tinha caído ali. Contra-ataque, ponto de Blumenau! 20 e 23. Saque, Toro, Vivian Jussara! Nossa! 24º ponto, match point! Excelente passe da Toro. Linda a bola da Vivian. De cima para baixo de Jussara. Mas passa a bola com velocidade para o Andressa. Saque é da Andressa. Na rede! Acabou! Acabou! 25, 21, 3, 7 a 0. Fecha o jogo, Unilife Maringá!